Olá, boa noite. Ele acaba de fundar o partido Solidariedade. Conosco hoje no Frente a Frente, direto de Brasília, o deputado federal Paulinho da Força, de São Paulo. Boa noite, deputado. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com vocês. E com os telespectadores. Muito bem, deputado. Estamos ao vivo em Rede Nacional. Você, telespectador, pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17, 33558432, para o e-mail frenteafrente.com.br ou para o Twitter da Denise Rotemburg. Boa noite, Denise, minha colega de apresentação. Boa noite, Leandro. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. Paulo Pereira da Silva tem 57 anos, é metalúrgico, foi inspetor de qualidade das peças, inclusive uma profissão que, conforme ele estava explicando aqui para nós, não existe mais, porque isso hoje é tudo automatizado. Foi um dos fundadores da Central Força Sindical e hoje é o presidente do Solidariedade e é deputado federal desde 1995. Deputado, qual é, já tem até algumas perguntas aqui no Twitter, as pessoas querem saber qual é a ideologia do Solidariedade. Bom, primeiro, obrigado de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco sobre Solidariedade. Talvez, depois da fundação, nós fomos fundados no dia 24 de setembro, às 22 horas e 22 minutos, quando tivemos o último voto e ganhamos por 4 a 3. Primeiro, nós tivemos toda uma dificuldade de criar um partido, né, outras pessoas não conseguiram fazer, como no caso da Marina. E a gente criou um partido exatamente um pouco por isso, né, porque você tinha no passado vários partidos aqui na casa, e você conhece talvez bem melhor do que eu isto, que defendia causas, né, que davam o sangue aqui defendendo os interesses dos trabalhadores, dos aposentados e até do setor produtivo. E isso acabou. Hoje tem aqui pessoas que defendem, né, causas. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa que estou aqui para defender os interesses dos trabalhadores. No Senado, você tem o senador Paulo Paim, mas os partidos abandonaram essas causas, né. Muitas vezes defendem coisas e coisas estranhas, né. Por exemplo? Ah, depois a gente vai falar durante o tempo com isso. Então, um grupo de parlamentares, um grupo pequeno, em novembro do ano passado, me convidou para ajudar a organizar um partido e eu topei, né. Então, fizemos um partido para poder defender causas aqui no Congresso. Voltar a defender causas, que também não é muito fácil, porque na medida que você cria um partido, você traz gente de todos os tipos, né, de todas as maneiras. Mas a ideia do Solidariedade é voltar aqui, defender os interesses dos trabalhadores, dos aposentados e também do setor produtivo, né. Eu queria, depois de ter a oportunidade de falar com vocês aqui, sobre a desindustrialização no Brasil. É quase que um crime que estão fazendo com a indústria nacional. Então, nós também queremos defender esses interesses aqui, porque tem muito a ver, né, com os interesses dos trabalhadores. Na medida que você desindustrializa, você cria emprego fora do Brasil e não aqui, então. O senhor já foi PDT, estava no PDT, que é um partido ligado aos trabalhadores, que apoiava o PT, que é o Partido dos Trabalhadores. O senhor acha que esses dois partidos, então, perderam essa função de apoiar os trabalhadores? Perderam espaço? O PT, não, não é que perderam espaço, não, é que abandonaram. Estão do outro lado. Não tem mais nada a ver com o trabalhador. Estão do lado do capital. Muitas vezes o PT hoje é quase que um partido do sistema financeiro, né. Porque com esses juros nessas alturas, campeão mundial de juros altos, quem está no governo é o PT, portanto, está defendendo especulação e não mais o setor produtivo, não mais os trabalhadores. O meu partido, o meu antigo partido, se perdeu muito nessa questão, né. Quando o Brizola estava vivo, tinha toda uma ideologia, um porquê. Depois, o meu antigo partido vota de acordo com o governo quer. Muitas vezes eu, como deputado e como defensor dos trabalhadores aqui, recebi a ligação da direção do partido para poder mudar meu voto, coisa que eu nunca fiz, né. Então, eu acho que é possível você reconstruir isso, entendeu. Porque as pessoas perderam muito a esperança, né, nesses partidos que estão aí. Então, eu acho que o Solidariedade pode fazer esse papel, né, de defender aqui os interesses dos trabalhadores. Você vê, por exemplo, nesse momento, nós vamos obstruir a pauta do Congresso por causa do fator previdenciário e por causa do aumento dos aposentados. Porque aposentado, o salário mínimo sobe a inflação mais o PIB e os aposentados que ganham mais que o salário mínimo só vão receber a inflação, né. E isso vem acontecendo ao longo de muito tempo. E aí, agora ainda com essa história da expectativa de vida, que a história da expectativa de vida é de uma notícia boa e uma notícia ruim, né. A boa é, ó, a expectativa de vida aumentou. A ruim é, você vai receber menos a partir de agora, né. A gente vai pagar a previdência. Você que é aposentado vai receber menos porque vai perder 1,6% do salário a partir de agora. Então, nós vamos obstruir a pauta por causa do fator previdenciário, por causa do aumento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, enfim. Então, nós queremos de novo voltar aqui a defender os interesses das pessoas do povo. Mas não é isso que o governo quer pauta obstruída para não aumentar os gastos? Pode ser, mas tem um orçamento dela aí. Começa o ano eleitoral, eu quero ver ela trabalhar no ano que vem sem orçamento. Especialmente o PAC, né. É isso aí. Programa de aceleração do crescimento. Então, não dá aumento para os aposentados, não tem dinheiro para trabalhar no ano que vem. É isso que nós vamos fazer. Tem aqui umas perguntas. O Emílson Costa quer saber, ele é do Rio de Janeiro. Boa noite, Emílson. Ele sempre participa aqui conosco. Ele quer saber se o Solidariedade observou algum critério ideológico e principalmente ético para a adentrada de políticos em seus quadros. Não, não observamos não. Nós não fizemos uma triagem de ninguém. Um filtro. Não. Como as pessoas que estavam aí quiseram vir para o meu partido, eles me conhecem, sabem a minha posição há muito tempo, sabem da minha luta em defesa dos trabalhadores, no sindicalismo e quiseram vir. Então, eles sabem que o meu partido é um partido de centro-esquerda. Também nós não somos nenhum radical, que vamos dizer isso aqui, não, nunca, né? Mas é um partido que tem causa, que tem lado no Congresso Nacional. Agora, se pegar alguém fazendo alguma coisa errada, segue a expulsão, como muitos têm feito de manhã? Não sei se pegando errado, pegando fazendo as coisas erradas, tudo bem. Agora, não pode você condenar as pessoas num primeiro momento, né? Porque senão vira regra, né? Porque, inclusive, já tem algumas perguntas aqui, querendo saber quais são, qual ou quais as medidas de caráter político e administrativo que o partido vem tomando em relação ao deputado Perrella, aquela questão do helicóptero. O Perrella é um deputado estadual de Minas Gerais, o pai dele é senador aqui, é do PDT, o filho é do Solidariedade em Minas Gerais. E teve toda uma discussão sobre isso. Portanto, alguns deputados da minha bancada fizeram uma sugestão de a gente fazer um afastamento dele nesse período e eu soltei uma nota contrária a essa situação. Por quê? Até agora, o que consta é que ele está sendo ouvido como testemunha. Nem a Polícia Federal acusou até agora, está ouvindo como testemunha. O próprio piloto disse que ele não sabia. Então, nós estamos aguardando uma posição da polícia mais clara para poder ter uma posição. Em princípio, ele não tem nada a ver com a história e o piloto usou por conta própria o helicóptero para... A princípio, é o que está aí. Então, nós estamos aguardando, embora o próprio líder do meu partido, o deputado Franceschini, fez um pedido oficial para mim, como presidente do partido, e eu soltei uma nota dizendo que era melhor a gente aguardar o resultado da Polícia Federal. Porque nem a Polícia Federal está acusando. O senhor lembrou muito bem o Franceschini. O Fernando Franceschini, o deputado federal, é um delegado federal licenciado, aposentado, não lembro. E ele que pediu o afastamento do deputado. Ele, o Franceschini, como delegado, não como deputado, ele conversou com o senhor para expor os motivos que levaram ele a pedir esse afastamento? Ele me ligou de manhã, na sexta-feira, dizendo, olha, tem vários deputados que têm... Alguns deputados têm me ligado e tal, e eu estou querendo fazer uma nota pedindo a você o licenciamento do... Não era bem, era o afastamento dele do partido. Eu disse, olha, você faz e eu vou pensar. Eu estava em Santa Catarina e nesse intervalo, mais ou menos uma hora e pouco até chegar a São Paulo, eu recebi a nota dele, pensei um pouco e resolvi fazer uma outra. Dizendo que era melhor a gente aguardar o resultado da Polícia Federal, porque agora o Franceschini é delegado da Polícia Federal, mas é do Paraná, então eu não sabia do caso. O caso está no Espírito Santo e está em Minas Gerais. Então eu preferi que a gente aguardasse um pouco mais para ter um resultado mais claro sobre isso. O senhor, ao responder essa questão, respondeu a pergunta de Oswaldo Rabel, daqui de Brasília, que mandou a pergunta para nós. Eu queria saber, em relação à campanha presidencial, qual vai ser a postura, de solidariedade, uma vez que muitos que seguiram para o partido são aliados, alguns aliados da presidente Dilma Rousseff e tem também aqueles que são oposição a ela. Qual vai ser, se a solidariedade já tem aí alguma, já vislumbra algum apoio? Bom, primeiro que a solidariedade foi construída na oposição. Enfrentamos todos os tipos de oposição feita do governo contra o nosso partido. Construímos um partido na oposição. E se você pegar os cartórios que criaram problemas comigo, no final, porque eu fiz na clandestinidade, uma das exigências que a gente fez logo no início é que nós não queríamos assumir que estavam construindo um partido e nunca aceitei falar antes do registro. Por que isso? Porque sabíamos que ia dar nisso. Quando a Marina falou, vou fazer um partido, eu falei, não vai. Porque eu já sabia, pelo trabalho que a gente já estava começando a fazer, das encrencas que ela ia enfrentar. Por isso nos cartórios eleitorais? Porque quando você fala assim, vou fazer um partido, você está chamando os seus amigos para ajudar. Você junta os amigos, mas junta principalmente os inimigos. Todos os opositores. Então se você pegar os cartórios que criaram problemas comigo, no final, quando começou a ficar mais claro que era um grupo de pessoas que estava ligada a mim e que estava fazendo, e pôr o mapa da Marina em cima, você vai ver que são os mesmos. Os mesmos cartórios? Os mesmos cartórios. Que impediram as assinaturas da Marina. Os mesmos, os mesmos. O senhor acha que tem motivação política? Com certeza. Por quê? Porque tem. E por qual partido? O que eu enfrentei, você não acredita. Por exemplo, conta para nós aqui, para o nosso telespectador. O que o senhor enfrentou? Você enfrenta assim, quando você chega aqui em cima, você enfrenta gente ligada ao governo que troca ministro no dia que vai votar, que o ministro sai para viajar, entendeu? Então tem toda uma manobra para impedir. Para impedir a criação do Partido Socialista, a Procuradoria Eleitoral, por exemplo, aqui de Brasília. Nós tivemos sete pareceres, seis favoráveis. Chega na última hora, vem um contra. Entendeu? Sete pareceres da Procuradoria. Nesse intervalo, trocou o procurador, lógico. Aí vem um procurador e diz que não, que aquele nosso parecer era o contrário. Ou seja, então você enfrenta isso aqui. Não estou nem pegando cartório. Você pega cartório que diz que falsificou ficha, não sei o quê. Aí você vai vendo que é tudo coisa armada. Mas o senhor acredita que esses cartórios lá, lá na ponta, lá nas cidades, eles têm ingerência dos políticos locais ou dos partidos aqui? No geral, os cartórios nos trataram muito bem, no geral, quase 99%. Mas tem um outro que a gente sabe de quem é, quem foi que armou, entendeu? Então a Marina tem razão na reclamação dela. A Marina, na hora que ela falou o que ia fazer, eu sabia que ela não ia, que os caras iam impedir que ela chegasse lá. O senhor acha que é o PT que fica por trás disso? Só pode ser quem está no poder, né? Quem está fora do poder não faz isso. Mas o senhor teve uma mobilização muito mais forte e discreta do que ela... Porque eu fiz na clandestinidade. Mas a força sindical te ajudou? O senhor usou toda a estrutura da força sindical? Não, não. Os sindicalistas me ajudaram, né? Os sindicatos ligados à força. Não dá para se dizer que foi o sindicato, porque nem pode o sindicato. Mas os dirigentes sindicais, amigos meus, me ajudaram. Em Brasília, por exemplo, teve alguns problemas que a gente sabe, por exemplo, no PCdoB, Fredo Weblin, que é inclusive funcionário do PCdoB na Câmara dos Deputados, e ele é ligado ao Sindileges também, ele é filiado ao Sindileges e várias assinaturas foram parar como em apoiamento à criação de solidariedade e eles disseram que não apoiaram. Como é que foi isso? Aqui em Brasília, eu acho que aqui a gente caiu na armadilha. Por quê? Se você pegar a pessoa que está nos denunciando, aqui em Brasília, é uma pessoa muito ligada à direção do PDT, né? Que a princípio apareceu um, veja bem como é que é, apareceu um advogado para empugnar o partido. Estranho, porque um advogado tem interesse em empugnar um partido assim criado. Bom, mas tudo bem, o advogado empugnou. Bom, aí como chega no final, aí o próprio PDT empugnou, tá certo? Bom, e aí ficou uma pessoa ligada a ele, que estava lá no Sindileges, que foi presidente do Sindileges, que eu ajudei a elegê-lo. Depois a gente, o cara não funcionava muito, os funcionários da Câmara de Xandu. Foi o Ezequiel? Vamos lá, não é mesmo. Não, não era o Ezequiel. Não, não era o Ezequiel, o Ezequiel é ligado ao PDT. Magno, Magno. Aí a gente apoiou uma outra chapa, eu apoiei uma outra chapa, a força sindical apoiou uma outra chapa e ele perdeu a eleição. Então o cara já ficou meio bravo conosco ali. Além disso, depois a mulher dele trabalhou no meu gabinete, porque quando eu cheguei aqui, eu não conhecia muito e pedi uma pessoa me indicar a ele, a turma dele lá me indicou a mulher dele. Eu também não gostei muito, porque já puseram a mulher do presidente do Sindileges dentro do meu gabinete. Bom, depois também eu tive que dispensá-la, enfim, então acabou virando quase que um inimigo meu e aproveitaram isso, né? Agora, o que interessa é o negócio das fichas. O negócio das fichas, veja bem, eu tinha aqui algumas pessoas sindicalistas, tal, que iam para a rua coletar as assinaturas. Se você pegar, você me lembra que citou uma pessoa do PCdoB, só tem gente famosa nessa história. Segundo as denúncias, a mulher do Cristóvão, que é meu amigo, falsificaram a ficha dela. Eu falsifiquei, segundo a denúncia. Um morto, não tem como ter morto nisso. Sabe por quê? Porque quando você vai criar um partido, você dá entrada lá no TSE, o TSE te dá um CD com os eleitores do Brasil inteiro, os atuais eleitores, para você, exatamente para você não mandar para cá, eleitores que não estão naquele CD. Então você confere com os eleitores. Faz o cruzamento. Faz o cruzamento. Se tiver o erro, vem de lá. Já está escrito no texto. Não, mas não tem como ter, porque lá não tem morto. Aí tinha um morto de 2006, nas nossas fichas falsas. Aí tem cinco jornalistas da Câmara, que eu conversei até com alguns deles. Tem um procurador, agora você está me citando, alguém do PCdoB. Ou seja, só tem gente famosa nessa história. Então o que eu acho? Que essa história foi armada lá atrás, porque eu estou falando de gente... Alguém botou essas assinaturas para tentar... Aí montaram isso e já entregavam para as pessoas que estavam na rua coletando. E nós mandamos, inclusive, eu entrei na Polícia Federal, eu entrei no Ministério Público e entrei na Câmara Federal, com pedido, na Câmara dos Deputados, pedindo para investigar. Porque é muito estranho que só tem gente famosa. Eu não vi nenhum faxineiro da Câmara ou um assessorista dizer a minha ficha foi falsificada. Exatamente para quê? Para dar repercussão, para dar tudo o que... Qual a situação do Solidariedade hoje? Ele está consolidado? Ou tem impediência judicial? Não, não tem problema. Por exemplo, tem televisão. Não nos deram ainda. O fundo partidário ainda não foi julgado, está no TSE. Então tem essas pendências ainda. Mas o partido está legalizado desde o dia 24 de setembro. Nesse período nós filiamos um senador, 24 deputados federais a partir de amanhã. 24 de setembro amanhã, né? 24 de setembro amanhã, João Caldas. Temos 23 hoje. Cerca de 80 deputados estaduais, mais de 200 prefeitos e mais de 3.500 vereadores. Ou seja, 59 dias hoje. 59? 59. Agora é difícil fazer um raio-x de todos esses filiados. A Denise lembrou muito bem sobre a pergunta do telespectador a respeito da ficha. Se tem ficha suja ou não. Difícil saber. Semana passada, quem esteve aqui conosco no programa foi o líder do PROJ, Divaldo Carimbão. Nós fizemos essa pergunta para ele. Ele falou, realmente, eu não tive como ver a ficha de todo mundo. Não, não dá para ver. Se acontecer... Se as pessoas pedem para entrar no teu partido, você vai dizer não. Então você aceita. O partido no estatuto já tem um conselho de ética? Ou então já tem um item lá, um parágrafo que fala disso? Primeiro assim, nós formamos o partido em todos os estados. Nós já devemos ter organizado comissão provisórias em mais da metade dos municípios do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a gente está chegando em 400 municípios dos 645. Isso em todos os estados está sendo organizado. E estamos organizando, temos uma direção nacional, e tem comissão de ética, tem tudo isso. Agora, nós não temos ainda, digamos assim, tem pendência jurídica, pendência jurídica das coisas futuras. Mas no passado nós estamos tudo regularizados. Agora, acabou que o senhor disse que é de oposição, mas húngaro Barros de Goiânia... E você me perguntou também para onde nós vamos, né? Ele quer saber se o senhor vai fechar o apoio a Aécio Neves. Então, meu partido teve muito apoio no final do PSTB, especialmente do senador Aécio Neves, e em alguns momentos do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Se depender de mim, nós vamos apoiar o Aécio. Ela acha que tem uma direção nacional. E eu também tenho uma boa relação com o Eduardo Campos, com a própria Marina. Agora, eu trabalho com a ideia de que nós devemos fazer um grande acordo com a oposição, e de que aquele que for para o segundo turno, todo mundo apoia. Eu quero trabalhar nesse sentido, tanto com o Eduardo quanto com a Aécio. Mas acho que no primeiro turno nós vamos com a Aécio. O senhor vê algum risco de Eduardo e a Aécio ficarem em uma briga ferrenha para ver quem vai para o segundo turno? E isso acabar deixando a presidente Dilma lépida e fagueira? Acho que não. Acho que pelo contrário. Eles estão se encontrando sempre, né? Vão os dois bater na Dilma, então? Eu acho que os dois vão mostrar os problemas que o Brasil tem. Eu tenho falado muito isso para o Aécio, dos problemas que ela não tem resolvido. Com nós, da área do trabalho, a Dilma não cumpriu nada. Nenhuma das reivindicações que ela se comprometeu com nós, que ela cumpriu. Por exemplo? Todas. Vou te falar um punhado. Por exemplo, ela tinha um compromisso feito dentro da força sindical, com todas as centrais sindicais, de fazer uma nova política para os aposentados que ganham mais que o mínimo. Até hoje ela tem ojeriza disso. Não gosta nem de ouvir falar. Ela tinha um compromisso de acabar com o fator previdenciário. Esse maldito fator previdenciário que tira 40% do salário das pessoas quando vão se aposentar. Na hora que as pessoas mais precisam. Mas não é por falta de um projeto alternativo? 85, 95 dá certo. Mas nem isso ela quer? O Lula já tinha atalpado? Nem isso ela quer discutir? Não quer nem conversar? Não quer nem discutir? Que poderia ser uma alternativa? Até nós atalparíamos discutir o 85, 95, né? Mas ela não fez. Ela, ó, veja bem, a questão da correção da tabela do imposto de renda, né? A tabela do imposto de renda, ela fez um acordo conosco de 4,5%. Se a inflação passasse da meta, que é os 4,5%, ela sentaria para discutir de novo. Os quatro, aliás, os três anos dela, a inflação estourou. E ela continua, nunca mais falou sobre isso e continua corrigindo apenas por 4,5%. Só no governo dela, então, ela já meteu a mão no bolso de muita gente com imposto de renda. Estou nem falando do passado. Se você pegar o passado do imposto de renda, dá 62% que não foram corrigidos. Ou seja, milhares de pessoas ou milhões de pessoas passaram a pagar o imposto de renda ou mais o imposto de renda. E nessas, bom, 10% do PIB para saúde e 10% do PIB para educação, nada disso foi cumprido. Então, não ia falar de 40 horas, porque 40 horas eu entendo como sindicalista que é preciso você ter um grande entendimento nacional para poder fazer a redução da jornada. E isso ela tinha se comprometido, mas também não fez. Ou seja, falei de algumas reivindicações, mas ela não cumpriu nenhuma, né? Então, a dívida, o que eu estou dizendo, tanto ao AES como ao Eduardo? Vamos explorar essas áreas. Por exemplo, eu queria te falar da questão da desindustrialização. Esse é um problema. Você sabe que a Petrobras, o Lula ganhou a eleição dizendo que nós estávamos importando a P52 inteira. Eles estão importando 95%. Deputado, eu vou pedir, nós temos que partir para o intervalo agora, na volta, nós vamos falar da Petrobras. Eu e Leandro Mazini entrevistamos hoje o presidente do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva. Se você quiser, pode mandar suas perguntas para 0, operadora 17, 3355, 8432, ou para o e-mail frenteafrente.com.br, ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí na sua telinha. Voltamos já. Tchau. 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 Lá estamos de volta com o Frente a Frente, eu e Leandro Mazini entrevistamos hoje o presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o deputado Paulinho da Força Sindical. Deputado, estávamos falando no bloco anterior da questão da Petrobras. Além disso, já tem gente aqui no Twitter lembrando do FGTS, que foi outro ponto que a presidente também não resolveu. Como é que vai ficar? Em relação à Petrobras, é possível o Congresso tomar alguma atitude ou vamos ver aí a gasolina subindo e as ações da empresa desvalorizando sem que haja uma intervenção? Eu acho que eles vão quebrar a Petrobras, do jeito que vai indo. Eu fui o primeiro a comprar ações da Petrobras. Depois eu queria falar do Fundo de Garantia. Mas eu fui o primeiro a comprar ações. Eu tinha 36 mil reais no fundo e comprei 18. Eu cheguei a ter quase 300 mil. Agora meu dinheiro voltou quase a zero. Eu vou tirar o dinheiro de lá, porque daqui a pouco eu vou perder os 18 que eu pus. Mas não é esse o problema da Petrobras maior que eu vejo. O maior problema da Petrobras e, digamos assim, a malandragem que estão fazendo, é que a Dilma anunciou que vai fazer de conteúdo nacional da Petrobras 60%. Para enganar todo mundo. Isso é uma enganação. Por quê? Conteúdo nacional não é produção nacional. Não é comprar aqui no Brasil 60%. Essa que é a enganação. Conteúdo nacional entra desde o lucro da empresa, o salário dos funcionários, os contratos feitos aqui e a propaganda sobra de compra no Brasil. Não sou eu que estou falando, não. Pode ligar para o Sindicato, por exemplo, para o presidente Luiz Albert, para você saber o que é. Eles estão comprando no Brasil apenas 5%. O resto estão importando tudo. Isso é uma grande malandragem, porque a Petrobras deveria dar o exemplo e comprar tudo no Brasil, só trazer de fora aquilo que não produz aqui. Mas tem tecnologia suficiente para produzir tudo aqui? Tem. Lógico que tem. E se não tem, o governo deveria trabalhar para ter, fazer uma política industrial para produzir aqui. Mas não dá uma hora para outra. Não, mas hoje você tem condição de fornecer, pode não fornecer todas as peças que a Petrobras precisa. Agora, comprar 95% fora. 95%, pergunta para o Sindicato, indústria de máquina brasileira, você não tem condição de produzir aqui. Então, o grande problema, você se lembra que o Lula, em 2002, fez uma campanha sobre o negócio da P52. Falou tanto que eu nunca mais esqueci dessa P52. E agora eles estão comprando tudo fora. Mas eu queria falar do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, ele é corrigido, segundo a lei, pela inflação, mais, aliás, por 3% de juros, mais a TR. A TR, até 99, ela representava a inflação. Tinha vezes que dava até um pouco mais que a inflação. Aí, lá em 99, deve ter sido o Pedro Alain que inventou isso. Ele deu uma diminuída na TR e foi diminuindo, foi diminuindo. Aí o Lula entrou, o Lula deve ter gostado daquela história, e foi diminuindo mais ainda a TR. E agora, desde setembro do ano passado, que a TR é simplesmente zero. Por isso que o Fundo de Garantia dos Trabalhadores não sobe de jeito nenhum. Ele está sendo corrigido apenas por 0,066, todo mês. Se você pegar o 0,066, dá os 3% de juros. E a inflação sumiu. Ou seja, não tem correção monetária no Fundo de Garantia. É o maior, Denise, é o maior assalto da história do Brasil. Nunca roubaram tanto de uma vez só. Por quê? Isso, o Fundo de Garantia tem 360 bilhões de reais de patrimônio. Se você pegar a TR de lá para cá, que eles manipularam, dá 88%. 88 vezes 360 dá 310 bilhões de reais. Que deixaram de ser... Que deixaram de pagar os trabalhadores. De livro FGTS. E você imagina, nós estamos entrando com ações na justiça. Todos os dias, milhares de sindicatos estão entrando. Deve ter mais de mil, mil e tantos sindicatos que entraram, representando mais de 20 milhões de trabalhadores. Nós vamos ganhar essas ações. Para essa TR? É. Já tem até uma decisão do Supremo. Não vai quebrar o país? Se pegar esse estoque? Quem quebrou foram os responsáveis que estão dirigindo o Brasil. Porque estão roubando os trabalhadores para fazer outras coisas. Mas põe aí também lá atrás, desde o governo Fernando Henrique, então. Desde lá. Desde lá. Agora, é um assalto calculado. Porque eles sabem que ninguém vê. Se você for no Banco do Brasil hoje, na Caixa Econômica, para tirar... Não é no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Para tirar o teu extrato, eles te dão dos últimos três meses. Se você quiser o extrato analítico, desde o início do seu trabalho, você tem que fazer um pedido por escrito. Ou seja, eles montaram um esquema de te enrolar. Aí você pega os últimos três meses e fala, ah, devem estar crescendo aqui, está subindo um pouquinho, mas está subindo. Quando você vai ver, os caras estão te assaltando. Por quê? Isso aí, você falou, o dia que ganhar uma ação vai ser um caos. Porque isso dá mais ou menos 10% do PIB brasileiro, que eles roubaram dos trabalhadores. Do nosso fundo de garantia, do fundo de todos nós. Deputado, quando o senhor percebeu como deputado, ainda no PDT, percebeu que era hora de mudar o rumo, de ser oposição? Foi no governo Lula ou foi no governo Dilma? Foi no governo Dilma. O governo Lula... Você foi aliado do Lula até o fim do governo? Eu nunca votei no Lula. Ele sabe disso, falei para ele. Mas o governo Lula, no segundo mandato, no primeiro mandato, eu apoiei o Alckmin na reeleição dele. Mas no segundo mandato, ele foi tão simpático com o sindicalismo, que eu apoiei. Aí ele me falou, olha, nós temos que apoiar essa mulher aí e tal. Aí apoiamos. Eu falei, mas ela tem que cumprir um acordo conosco. Não, tudo bem. Ele levou ela lá na segunda turno, ela ficou dois dias dentro do meu prédio. No prédio da Força Sindical Lula. E fez um acordo conosco lá, junto com o Lula. Aí ganhou a eleição. Já mudou com nós, entendeu? E ela virou minha inimiga por uma besteira. Tão pequena, que eu não imagino como é que o presidente da república se preocupa com coisa tão pequena. O que houve? Quando não tinha lei de salário mínimo. Você lembra que a gente tinha feito um acordo com o Lula, né, de inflação mais o PIB. E aí ficou para a Dilma fazer uma medida provisória. Aí ela fez uma medida provisória. Aí como o PIB de 2008 tinha sido muito pequeno, 0,9. E o de 2009 tinha sido 7,5%. Eu falei, pô, vou fazer uma emenda pedindo R$ 25,00 em antecipação. Por quê? Chega lá em 2011, o salário mínimo vai subir 14%. Então é melhor que agora suba um pouquinho mais, que era tão pequeno. Eu fiz uma emenda de dar R$ 25,00 em antecipação para descontar em 2011. Rapaz, essa mulher fez uma guerra comigo, dentro do meu partido, dentro do Congresso Nacional. Se aliou com todo mundo que não presta aquele Congresso para derrotar essa emenda. Eu não lembro disso. Você se lembra disso. E virou minha inimiga. Mas por que ela fez isso? Ela já te explicou? Nunca mais conversaram? Não, depois conversou, besteira, mas nada que me interessava. Ela, eu acho que ali já ficava claro o lado dela, entendeu? A gente que ainda se iludiu com ela. Ela nunca esteve do lado de trabalhador, nunca quis saber de trabalhador. Isso não é uma preocupação demasiada dela de segurar as contas do governo e fazer o ajuste fiscal? Para mim, ninguém ia quebrar o governo com uma antecipação. Antecipação é igual pirulito. Você chupa e acaba. Entendeu? E qual seria o rombo? Não rombo, mas qual seria o investimento do governo? Ela ia dar uma antecipação na época, não lembro. Não lembro quanto que dava, mas não era muita coisa. Você pega, por exemplo, essa coisa do fator previdencial, só para comparar. A desoneração da Folha, que a gente sempre foi contra lá no governo Fernando Henrique, você acompanhou, você está, Denise, também. A gente topou fazer com ela, com uma condição de avaliar. Aí ela está desonerando, desonerando, sem discutir com mais ninguém. Este ano vai dar 18 bilhões de reais a desoneração. Se ela pegar, se dissesse, olha, a partir do dia de hoje, todo mundo se aposenta com o salário que está ganhando até o teto da Previdência. Sabe quanto que dá? 3 bilhões. Então, dá 18 bilhões de reais para os empresários e não dá 3 para os trabalhadores. Isso mostra o lado dela. Como é que o senhor se posicionou sobre a multa do FGTS, que estava em discussão? A multa do FGTS fui eu que inventei. Lá atrás, do plano Collor, eu que fiz aquele acordo com o governo Fernando Henrique, com o ministro Dornelles, que era ministro do trabalho. Fizemos aquele acordo que as pessoas receberam. Para receber aquele fundo de garantia, a gente inventou que os trabalhadores... A gente fez um acordo que os trabalhadores abriam mão de 8%, o empresariado entrava com aqueles 10% e o governo colocava lá, parece que 20 bilhões. E com isso dava para pagar os 42 bilhões que as pessoas tinham recebido. O governo gostou da situação, até hoje não acabou com isso. Então, mas o acordo era muito claro. Era assim, até pagar a dívida do fundo de garantia. Pagou e o governo gostou e não tirou. E eu sou favorável a tirar. Sou favorável a tirar. Sou favorável. Mas como é que vai se fazer? Porque o que a gente vê, o Congresso, nesse final de ano, parece, a sensação que você tem é fim de festa. Vai aprovar o orçamento e aí de lá. O orçamento não vai aprovar, não. Eu não vou deixar, eu pessoalmente. Ah, é? Por quê? Porque ou ela vai dar aumento para os aposentados, eu vou ficar até dia 20. Porque cada um está com uma... Ou ela vai dar aumento para os aposentados ou já orientou a bancada nisso? Não, aí eu mesmo, eu vou pedir para o líder se licenciar e eu assumo. Ah, é? Porque eu vou segurar o orçamento pessoalmente. Por quê? Porque nós queremos aumento para os aposentados. Ela tem que dar aumento para os aposentados. Cada um quer uma coisa e está segurando tudo. Hoje o PT estava brigando com o Henrique Eduardo Alves por causa de genuíno. A oposição diz que se não vai votar os agentes de saúde, tem que obstruir, que não vai votar mais nada. Como é que fica, então? O governo não quer votar os agentes de saúde. O Marco Civil da Internet também não sabe porque não quer votar. Você vê esse negócio dos agentes de saúde, né? Ou seja, esse ano acabou no Congresso? Denise, eu acho que o Congresso está devagar mesmo. Por quê? Por isso, é porque o governo quer que só vota o que o governo quer. Mas o Congresso não é boca do governo. O Congresso agora está querendo fazer até... Nunca o Congresso quer fazer também bondade. Agora quer e o governo não deixa. Esse negócio do agente comunitário. Agente comunitário. Veja a guerra que a Dilma está fazendo. O agente comunitário é que as pessoas não explicam. O agente comunitário é uma pessoa da comunidade que vai de casa em casa para ver se tem alguém doente, para levar no posto de saúde. E você viu quanto que é o piso? R$ 950. Isso que ele só ganha um salário mínimo e o restante do dinheiro. Vai para equipamentos e uniformes. E o governo fazendo uma guerra para não dar isso para as pessoas. Parece que vai quebrar o Brasil. Não, mas se o governo vai dar mil e pouco, mil e... Não, mas você não pode concordar com ela mesmo. Entendeu? Eu ajudei essa Dilma a chegar lá, mas hoje eu tenho... Não é possível. O senhor disse que ela virou inimiga. Inimiga é o que a gente sempre fala na política, né? Denise, que é adversário. Então, virou inimiga mesmo. Os trabalhadores eram inimigos. Está vendo? Mas e sua? Ela nunca mais recebeu? Com a PEC 300, não quer nem saber da PEC 300. Coitado da polícia enfrentando um bandido recebendo salário miserável. Mas parece que arrefeceu aí a grita da PEC 300. Os policiais não voltaram mais. Mas eles estão bravos no Estado. É a força sindical que ajuda? Eu ajudo muito, não, ajudo. Ajudo, põe carro de som para eles. Na verdade, eu acho, Leandro, que nós vamos ter essa volta tudo lá no ano que vem. Então, orçamento só no ano que vem também. O senhor acredita? Não, se depender, não. O senhor está sozinho nessa luta? Mas você sabe que a partir de agora, um cara ali faz... Uma pessoa só faz o diabo. Por quê? Não pode falar diabo aqui na Rede Vida. Não tem problema. Escapou, escapou. Escapou, é. Eu vou pedir desculpa. Ali, eu sei como fazer, eu vou segurar o orçamento. Ou ela vai dar aumento para os aposentados. Nós queremos inflação, mas 80% do PIB. Como o PIB dela é tão pequeno, né? Que se ela der isso para os aposentados, vai continuar sendo pequeno. Mas tem que ser como, pelo menos, começa uma regra de dar aumento para os aposentados. Então, eu vou fazer pessoalmente, segurar a partir dessa semana, para não votar o orçamento, porque nós queremos aumento para os aposentados. E que eu lembro também, se tiver que votar o agente comunitário, nós estamos por favor. Votar a PEC 300, estamos por favor. O que ela chama de pauta-bomba. Dar bilhões para o empresariado não é pauta-bomba. Agora, dar um piso de 950 para um coitado que trabalha o dia inteiro embaixo de sol é pauta-bomba. E o orçamento impositivo, aquela proposta de liberar automaticamente as emendas dos parlamentares, são aquelas pequenas verbas que os parlamentares destinam aos municípios. Vai sair ainda esse ano, você não acredita, depois daquela confusão? Está bem enroscada, né? Eu sou favorável também, porque eu acho que é um jeito de você se libertar do governo. Porque o governo chantageia os deputados. O governo fala que os deputados chantageiam. Mas o deputado que trabalha, eu acho que está dando o nosso prazer, mas vou falar rapidamente. Não, dá para falar. Eu não trabalho com emenda no orçamento. Mas o deputado que trabalha, ele vai numa cidade e fala, vou construir essa ponte aqui que caiu, vou trazer dinheiro aqui para construir a ponte. Vai custar, sei lá, 300 mil reais, vou trazer. Aí saem todos os jornais e todas as rádios. Aí o dinheiro não vem. Como o político negro já acha que tudo é ladrão, o cara fala, o deputado roubou o dinheiro. Além dele não ganhar mais voto, ele perde o que ele tinha. Porque ele, o dinheiro, aí a Dilma segura. Porque a União segura. A Dilma, pessoalmente, a governo. O governo segura, aí quando tem uma votação contra o povo, vem o governo e fala, vota que eu te dou aquele dinheirinho lá para fazer a ponte. Aí o cara se submete a isso. Por isso que eu não trabalho com emenda, porque meu voto não está à venda. Eu não troco meu voto por nada. Ou eu voto com a minha consciência e voto para os trabalhadores. Então, nesse caso, eu não tenho acordo comigo. Por isso que eu não trabalho, não peço, quer liberar, libera, não libera. Eu faço emenda, não sei nem para onde vai. Qualquer dia vai dar problema até comigo, porque eu não sei para onde vai. Vou até ter que cuidar melhor disso, porque daqui a pouco eu me aguço essa emenda para outra coisa. Mas essa chantagem que o governo faz tem que acabar. O governo tem que ter outro tipo de relação com o Congresso. O Henrique Alves tem razão. Você não pode ter uma relação de que quando tem alguma coisa contra o povo, o governo vem e fala, ó, vota aí que eu libero isso. Não pode. Você não sabe para onde não. Vão suas emendas. O senhor tem um corpo técnico que resolve isso? Eu tenho uma pessoa que cuida lá, mas eu nem sei para onde vai. Isso não é ruim para o senhor. As pessoas me pedem, o vereador pede, o governador, o prefeito pede, eu faço lá. Espero que ele faça direito lá, para não dar problema com ele. Muito bem, hoje conosco no Frente a Frente, deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, o novo partido, que já chega amanhã a ter 24 deputados e um senador. Já uma grande bancada na Câmara. Voltamos já. Antes eu gostaria de convidar você, telespectador, a mandar mais perguntas. Temos mais dois blocos. 0-17-3355-8432, para o e-mail frenteafrente.com.br, ou para o Twitter da Denise, que aparece na sua tela. Voltamos já. Tchau. 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 Muito bem, voltamos com o Frente a Frente, direto de Brasília. Hoje o nosso convidado é o presidente do partido Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força de São Paulo. Minha colega de apresentação, Denise Rotemburgo, me ajuda e você também, telespectador, pode mandar perguntas para o Twitter dela, que sempre aparece na tela, ou para o telefone 0-17-3355-8432. Deputado, tem algumas perguntas aqui, o Edivaldo da Silva Plaza, lá de Itu, São Paulo. Ele disse o seguinte, respeito toda e qualquer posição, mas com todo respeito não entendo a posição do deputado Paulinho e seu novo partido. Não apoia o PT, segundo ele, porque o partido abandonou o trabalhador, segundo ele o PT. E vai apoiar quem? O PSDB? E ele pergunta, o PSDB está do lado do trabalhador? Bom, não sei de que lado está o PSDB. Agora que o PT abandonou os trabalhadores, faz muito tempo. Não tem mais nada a ver com o trabalhador. O PSDB, o que eu estou conversando com os candidatos a presidente da República, é uma pauta trabalhista. A mesma pauta que nós levamos a presidente Dilma, nós, na época, presidente da Força Sindical e também os demais presidentes das centrais. E a presidente Dilma aceitou antes da eleição, pegou os votinhos e esqueceu. Então, nós vamos voltar a discutir uma pauta trabalhista com os candidatos. O candidato que assumir a nossa pauta vai ter o nosso apoio. O Jorge Piro, lá de São Paulo, pergunta por que a presidente Dilma não dá atenção para a questão da desindustrialização. O senhor tocou na hora. Agora, então, é a chance do senhor falar desse tema importante. Eu quero agradecer o Jorge e dizer o seguinte, olha, a desindustrialização, como eu disse no início, é um crime contra a indústria nacional. Porque em qualquer lugar do mundo que você tem matéria-prima, você fabrica o produto e vende o produto. Aqui a gente vende a matéria-prima e depois compra o produto. De todos os países. De todos os países. Então, você pega minério, soja, alimentos, essa coisa toda. Mas a questão da indústria, nós vamos ter um déficit de balança comercial, de manufaturado esse ano, de 120 bilhões de dólares. Nós estamos falando de mais de 250 bilhões de reais de déficit de manufaturado. De cada quatro produtos que a gente consome hoje, um é importado. Você não tem uma política industrial. Você tem quatro setores da economia que eu vou citar aqui, que representam 80 bilhões de dólares. Roupas e calçados, que nós temos mão de obra aqui sobrando. Máquinas, eletroeletrônico e químicos. Esses quatro setores chegam a quase 80 bilhões de dólares de importação. Então, um país que abre mão da indústria de máquinas, né? A Alemanha só é forte porque tem uma indústria de máquinas poderosa. Aí nós estamos abrindo mão da nossa indústria de máquinas, né? Você importar desenfreadamente como estão importando, não tem regras, não tem nada. Por exemplo, um dos problemas que eu tive com a presidente Dilma foi o seguinte. É que o Brasil fabricava, tinha 6 mil trabalhadores de oito empresas, que fabricavam aqueles tubinhos de cosméticos. Que as mulheres entendem mais do que nós, homens. Os homens também estão usando. Mas aqueles tubinhos que parecem papelão, aquilo é um alumínio. Para as empresas fabricarem aqui no Brasil, custava 36 reais o milheiro. Eu peguei um tubinho, eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu trouxe para a Dilma. A China estava pondo aqui dentro, dentro de São Paulo, o milheiro a 3 reais e 80. O milheiro. O milheiro. Aí eu peguei aqueles tubinhos e levei para a presidente Dilma. Na hora, ela ficou indignada também. Ah, impressionante isso aqui e tal. Você vai falar com o ministro Pimentel. Pimentel. Falei, ah, muito bem. Mas ele não me recebe, presidente, porque ele não gosta muito de receber gente lá. Falei, tá bom. Aí marcou. Ela não vai receber agora. Ligou para ele, me recebeu. Dez minutos depois, ele pegou o telefone. Falei, ah, o presidente está me chamando. Falei, pô, mas já te chamaram, cara? E sumiu. Deixou uma menina lá. E aí eles não queriam fazer nada. Bom, tomaram uma medida na hora que eu ameacei acampar lá e trazer os trabalhadores na hora. Falei, não vou sair mais daqui enquanto eu resolver. A mulher mandou eu aqui, eu vou ficar aqui, isso eu vou resolver. Bom, resolveram. Tomaram uma medida por dois meses. Fizeram uma inspeção nos produtos chineses. Dois meses. Acabou os dois meses. Voltou a estacar zero. E sabe, ah, bom, aí passou um tempo. Seis meses depois, me deram a palavra lá no palácio, numa solenidade. Aí eu disse, presidente, lembra desse tubinho aqui? Esse tubinho aqui que eu mostrei para a senhora? Lembro. Só não precisa fazer mais nada por eles. Porque as empresas faliram. E agora nós até temos tubinhos da China. Então, foi uma das coisas que ela ficou muito brava comigo. Não vou falar um palavrão. Mas é um pouco disso. Eu estou pegando os tubinhos para te mostrar. Ou seja, você não pode ter uma desindustrialização desse tamanho. Nós vamos, eu brinco muito que nós vamos virar um apertador de parafuso. Mas nem para... Porque os bons empregos não estão no Brasil. Porque os bons empregos estão indo para fora. Porque se você está mandando a matéria-prima para lá, estão fabricando lá. Por que a China está forte assim? Ou é o Estado forte na economia e na indústria? É, lá você tem tudo uma outra condição, salários baixos... O senhor defende, o partido defende o Estado forte na economia aqui no Brasil para segurar isso? Eu acho que você tinha que ter uma... Nesse caso, tem que ter uma política industrial. De você saber quais são os produtos que você quer fabricar aqui, quais são os setores que você... O Brasil não tem nenhum. E puseram esse pimentel lá, esse pimentel não gosta de trabalhar. O Brasil, por enquanto, está indo para a área de commodities só, né? Então, mas... Isso é uma loucura, né? Porque commodities, se você pegar a balança comercial, 75% é commodities, né? Então, ou seja, nós somos grandes exportadores de matéria-prima para os outros, né? Que é uma coisa de doido, nós devíamos fabricar aqui. Agora, tudo bem, então eles não querem fabricar aqui, mas também não pode deixar o que está acontecendo. Você ter um dump para quebrar a indústria nacional, para depois vender os produtos aqui, é o que estão fazendo. E você ter um déficit de balanço comercial tão grande quanto esse. Então, o que eu estou cobrando é que não pode continuar assim. O governo do PT vai quebrar a indústria nacional. E o comércio eletrônico também entra nessa questão da desindustrialização? Ajuda? Com certeza. Nós somos, na verdade, nós importamos tudo aí, né? Aí, nessa área, nós não estamos fazendo nada. Qual é a proposta do seu partido para essas áreas? Quais são as bandeiras do Solidariedade? Olha, nós queremos pegar algumas causas que interessam aos trabalhadores e até à indústria, como eu estou dizendo aqui. Eu sou sindicalista, mas eu sei que os jovens foram para a rua, não por causa de 20 centavos da passagem de ônibus, mas foram para a rua porque estuda 3, 4, 5 anos e vai trabalhar na área de serviço, na área de comércio. Área de serviço, área de comércio, salários, não passa de mil reais. Então, as pessoas estudam para trabalhar e ganhar nada, né? Por isso, então, uma revolta. Então, eu acho que nós tínhamos que, nós vamos, né? Meu partido de Solidariedade, nós vamos trabalhar com a ideia. Primeira questão do fim do fator previdenciário. Nós queremos acabar com esse maldito fator previdenciário. Nós queremos uma política salarial para os aposentados. E não precisa, não estou nem falando aqui mais do 80% do PIB. Porque a inflação do aposentado é maior do que a inflação do povo e das pessoas normais. O aposentado tem remédio, tem todo um outro custo de vida que não tem. Então, precisa ter um novo índice para o aposentado. Um índice que possa medir essa inflação do aposentado. Então, nós vamos pegar essas causas que estão paradas no Congresso para tocar para valer. E queremos discutir com cada um dos setores da produção nacional qual é a política industrial que esse setor quer fazer e o partido vai defender aqui dentro do Congresso. E agora tem uma pergunta aqui de Kevin Camada. Ele quer saber, mudando um pouquinho de assunto. Deputado, o senhor não tem medo de ficar politicamente isolado e não conseguir fazer nada com solidariedade? Bom, depende muito, né? Porque o que é ficar isolado, né? Ficar isolado. Muitas vezes é melhor você perder, né? Do que você ficar do lado da maioria, mas fazendo os gostos dos poderosos, né? Da elite brasileira. Isso eu não vou fazer. Então, eu prefiro perder, mas perder do lado certo. Mas o PT diz que a elite brasileira é o PSDB. Será? O senhor está admitindo aí a PSDB. Ver do lado do que está o Eike Batista, esses homens poderosos, o sistema financeiro. O senhor montou um partido, já tem um senador, 24 deputados a partir de manhã, 80 estaduais. Quantos prefeitos? Mais de 200. Então, tem uma potência ali que pode fazer diferença na hora de uma votação importante. A presidente Dilma já não mudou de ideia, saiu respeito, não? Já não pediu para conversar com o senhor? Então, a ministra Ideli já não chamou para conversar? Não, eu não quero nunca mais falar com a Dilma. Nunca mais. Mesmo que ela ganhe eleição. Então, a situação chegou a esse ponto. Não, não quero. Ela não cumpre. Mas a ministra Ideli já começou para conversar com o senhor. Eu não consigo trabalhar com as pessoas que se comprometem com você, né? Com as questões dos trabalhadores, depois não cumprem. Ninguém do Palavra do Brasil chamou-se para conversar. Eu tomei cinco processos por causa dela e 37 mil reais de multas na eleição passada. Fazendo campanha dela. Qual o respeito que ela teve com os trabalhadores depois? Nenhum. Não cumpriu uma questão. Por que o senhor foi multado? Porque eu fiz campanha antecipada no 1º de maio, levaram para o 1º de maio lá. Eu tomei duas multas logo no 1º de maio. Faltando oito meses para a eleição. Ou seja, as pessoas... Então, é assim. Parece festa no inferno. Que só fazem as coisas na época da eleição. Então, agora ela pode fazer o que ela quiser, que ela não conta mais comigo. Como é que estão os palanques estaduais? Tem, assim, algum estado que o Solidariedade vai lançar candidato a governador? Nós temos candidato a governador no Amazonas e temos aqui em Goiás. Temos candidato a senador no Tocantins. Bom, deixa eu falar o nome, senão depois... O Henrique Oliveira é candidato a governador nosso na Amazonas. E o Armando Virgílio aqui em Goiás. O Eduardo Gomes, candidato a senador no Tocantins. Deixa eu lembrar mais aqui. Ah, também temos o Domingos Dutra, candidato a senador no Maranhão. E já existe um acordo para que o PSDB ou o PSB apoie esses candidatos? Não, isso começa tudo sendo feito agora, né, Denis, essa montagem desses palanques estaduais, né? Nós estamos... nós também temos candidato a governador no Rio, a nossa vereadora do Rio lá se lançou candidata e... Bom, não sei como é que está, porque eles fizeram isso sem falar comigo, mas eu sei que é uma coisa boa. O senhor, como presidente do partido, não tem conversado com os dirigentes, com os diretórios locais, os dirigentes, informado pelo menos a sua visão de palanque em 2014. Olha, como o senhor disse para a gente aqui em Rede Nacional, eu prefiro o Aécio. O senhor não tem conversado isso para eles? Tenho. Aliás, por quê? O Domingos Dutra era petista, está na solidariedade. Eu não vejo, por exemplo, agora o Domingos Dutra entrando no palanque do Aécio Neves. Isso vai ser contraditório por eleitor dele. E no Maranhão tem toda uma frente lá junto com o Flávio Dino. Então, a tendência... É o Flávio Dino. É o Flávio Dino, amigo nosso, foi do PCdoB aqui, muito companheiro. Então, tem lá já uma conversa, um entendimento sendo traçado. Então, em cada estado, o nosso partido está conversando, né? Com os pré-candidatos, falando com um, falando com o outro. Não tem nada fechado. Você me disser, fechado em algum lado? Não, está certo. Mas eu tenho uma preferência pelo Aécio, mas não significa que nós fechamos com a Aécio. Essa convenção vai resolver, então, lá em junho? É, eu acho que primeiro a gente vai acertando isso, estado por estado, no próximo, a partir de janeiro, fevereiro, e aí depois você vai acertando nas convenções. Mas o Aécio e o Campos não estão te assediando, chamando para conversar? Com a Aécio eu converso todo dia, porque a gente está aqui no Congresso. Com o Eduardo Campos. Com o Eduardo Campos, menos, porque ele está... Mas ele já te chamou para conversar? Depois da formação do partido, não. Eu tenho conversado muito com o pessoal dele aqui, como o Márcio França, Beto Albuquerque... E em São Paulo, está fechado o apoio ao Geraldo Alckmin? Em São Paulo eu vou apoiar o Geraldo Alckmin, porque nós estamos na Secretaria do Trabalho em São Paulo e acho que o melhor para São Paulo é apoiar o Geraldo. Agora uma coisa que a gente percebe, o Solidariedade, quando a gente olha o mapa de deputados, que o partido filiou recentemente, desde a sua criação, não tem assim, o sul do país parece assim, não tem um deputado dos estados do sul do país. Qual foi a dificuldade? Tem o Flanskine, o líder do Paraná. Que é o único do Paraná, mas é o único do sul, ou seja, é uma região, no Rio Grande do Sul não tem nenhum, em Santa Catarina não tem nenhum, como é que vai ser a organização do partido nesses estados? Não, já está organizada, no Rio Grande do Sul, por exemplo... O Rio Grande do Sul é super politizado, não é? Mas no Rio Grande do Sul, o ex-presidente da Força Sindical, Cláudio Janta, é nosso candidato a deputado federal, em Santa Catarina nós temos também uma boa chapa, tem o Oswaldo Mafra, Evaldino, vamos eleger deputados federais, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Nós temos nove estados que nós não temos deputados federais. E nesses nove estados nós temos condições de eleger. Então, nossa expectativa é de ter uma bancada entre 35 e 40 deputados na próxima legislatura. O senhor estava falando para a gente que ainda não tem, por exemplo, nem tempo de TV, nem fundo partidário. Como é que está essa questão? Porque foi dito lá atrás que os novos partidos teriam direito, tanto ao fundo partidário, quanto ao tempo de televisão. Isso não é moeda forte para negociar em 2020? Não, é, mas aí é o seguinte, tudo tem um processo, você tem que entrar com pedido no TSE. O senhor já entrou com esse pedido? Já entramos, o TSE... Quando? Não, já faz tempo, assim que, já faz uns dois meses que a gente entrou, assim que saiu já entrou pedindo. É lógico que a gente deve fazer a contabilidade de quantos votos nós tínhamos dos deputados. Nós filiamos 2 milhões e 510 mil votos dos 24 deputados federais. Então a gente deu entrada, tem um processo, o tribunal tem que ouvir um por um dos partidos que os deputados saíram, para depois tomar a decisão. Hoje mesmo eu estive com o ministro Henrique Neves, que é o relator desse processo, e ele disse que é possível ainda votar numa sessão ainda deste ano, nesses duas semanas que faltam, ele votar ainda essa questão. Agora, tem estado que também você tem que pedir o tempo nos estados, nos TREs dos estados. Tem estado que já deliberou o tempo de televisão dos estados. Mas é um processo, então tem que cumprir uma regra no TSE, para poder ter direito definitivo. Tem uma pergunta interessante aqui. O senhor, como sindicalista, acha que mesmo renunciando genuíno, merece ser aposentado? Bom, como é que eu vou dizer? O genuíno tem direito adquirido. Eu iria votar contra o genuíno. O genuíno, eu fui no PCdoB junto com o genuíno lá atrás. Mas o genuíno, eu acho que seria caçado na Câmara, porque ele era um cara muito arrogante na Câmara. É, como assim? Não cumprimentava ninguém. Eu fui do mesmo partido dele lá atrás, ele nunca nem olhava para a gente. Então, acho que as pessoas ali não se davam muito bem com ele, não. Mas ele tem direito. Ele foi deputado durante um período e pagou a Previdência. É mais ou menos como se você fosse preso hoje e pagou a Previdência. Se você tem direito a aposentar, você vai se aposentar. Então, eu acho que ele tem tempo de se aposentar. Não sei se é integral, né? É bom lembrar que essa aposentadoria dele acabou na Câmara, porque as pessoas ficam achando que todo deputado tem direito a uma aposentadoria de 20 mil reais. Eu, por exemplo, não tenho. Eu sou gerente de hotel aqui em Brasília e parece que vai ser isso. Também, né? Mas, então, eu acho que ele tem um direito adquirido pelo período que ele teve na Câmara. Me parece que ele veio para cá por volta de 86, né? 86, né? Eles vieram na Constituição. Então, ele pagou a Previdência e ele vai receber esse dinheiro que ele pagou. O José Petrúcio Bastos, lá de Alagoas, Maceió, ele pergunta o seguinte. Sua bandeira, pelo que percebo, é uma fala forte sobre a aposentadoria. As alianças tendenciosas para as eleições aí de 2014 não arriscam macular sua luta? Por exemplo, o senhor, se tiver algum partido que não vai de encontro ao que o senhor vai de solidariedade prega? Pode ser, né? Porque nós já fomos enganados uma vez aqui, né? Pode ser mais uma, né? Quais são os partidos aliados? A política é pobreza, né, Leandro? Você sabe que as pessoas falam antes das eleições, depois não cumprem, né? Por isso que está essa bandareira que está aí, né? Por isso que está assim, né? As pessoas não acreditam em ninguém. O senhor vai cobrar isso dos seus filiados? Eu vou cobrar de quem eu fazer acordo. Eu vou fazer um acordo para apoiar na eleição. Se a pessoa não cumprir, no outro dia eu rompo com ela. Não é meu pai, nem é minha mãe. Tem que ter palavra, então. Tem que ter palavra, né? Em político já não vale muita coisa. Aí não vale mais nem a palavra, está certo? Porque também não adianta assinar. Se assina depois do cara, não cumpre. Então, eu vou trabalhar com a ideia de ter uma plataforma ligada aos trabalhadores, ao setor produtivo aqui, como eu disse. O senhor não vê nenhum avanço nesse governo da Dilma? O senhor já criticou bem. Política econômica. Vamos lá, então. Política econômica. Não, eu não posso falar nada. O senhor não pode falar. Pegou o PIB crescendo 7,5%. Levou a quase zero. Mas eles põem a culpa no cenário internacional. No cenário internacional. A crise era pior antes. A crise começou em 2008. E o Lula, tudo bem, tem que reconhecer. O Lula entregou o país com os PIB de 7,5% com a inflação controlada. Descontrole total da inflação. A inflação do pobre aí está violenta. O PIB é vergonhoso. Maior juros do mundo. Campeão mundial de juros altos. Sistema financeiro ganhando bilhões das pessoas. E se fia na Bolsa Família. E no Minha Casa da Vida. Eu acho. E no Minha Casa da Vida. Ela acha que ir no Mais Médico. Acho que isso vai sobrar, vai resolver a vida do Brasil. Como que se você... O problema do Brasil não é Mais Médico. Tem lugar que não tem nenhum estetoscópico para as pessoas ouvirem. É falta de equipamentos. Então, eu acho que... Eu não vejo avanço no governo da Dilma. Eu rompi com ela lá atrás e, como eu disse, não tem muito... Bem, nós vamos para o nosso último intervalo. Eu, Leandro Mazzini, conversamos hoje com o presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Voltamos já, mas você ainda pode mandar as suas perguntas para 0-17-3355-8432 ou para o e-mail frenteafrente.com.br ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí na linha de baixo da sua telinha. Voltamos já. Obrigado. 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 Olá, estamos de volta com o Frente a Frente, eu e Leandro Mazzini. Entrevistamos hoje o presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força. Deputado, tem um assunto que é muito recorrente aqui no programa, que vem muitas perguntas em relação à maioridade penal. O Solidariedade é a favor da redução? Vocês já discutiram esse tema? Não, nós não discutimos, eu tenho dúvida dessa questão, porque garoto com 16 anos, não sei se pode ser condenado do jeito que as pessoas imaginam, então eu tenho dúvida. Mas nós não temos uma posição definida de se é a favor, se é contra. Eu tenho muitas dúvidas e assim que esse assunto for para valer, eu quero discutir com bastante calma, porque eu tenho medo de só ir presos de novo, negros, jovens da periferia, está certo? Então, talvez essa coisa de maioridade penal, a elite brasileira queira é prender os filhos dos pobres. E em relação ao aborto? Também não tem definição, nós não temos definição sobre a questão do aborto. Tem aí essa questão do aborto legal, que acho que todo mundo concorda com isso, eu também concordo. Agora, mais que isso, a gente precisaria discutir e debater internamente com muita profundidade. E a liberação da maconha? Liberação da maconha? Olha, até o Fernando Henrique já foi a favor, né? Então, eu acho que não vejo grandes problemas em liberar a maconha, não, entendeu? Agora, também é um assunto que tem que ser debatido, porque, como é polêmico, não dá para eu tomar essa decisão como presidente. Temos que discutir com a bancada, com a direção do partido. Deputado, o João Moura Neto, ele diz o seguinte, o seu discurso, segundo ele, a favor da política industrial nacional, é o mesmo dos industriais, desoneração e desregulamentação, segundo ele. O que joga por terra a sua pretensão de assumir a defesa dos trabalhadores. Ele vê uma contradição, ele diz o seguinte. Não, pelo contrário. Como é que é o nome dele? É o João de Moura Neto. Não é não, João. Vou te falar por quê. Porque é o seguinte, quando você desindustrializa, você está criando emprego fora do Brasil. E você está dando os melhores empregos para fora. Então, defender a indústria nacional é defender os empregos aqui. Em qualquer lugar do mundo, as indústrias, o governo, o trabalho, vai manter as indústrias, até para manter os bons empregos. Aqui nós estamos fazendo o contrário. A gente pega a nossa matéria-prima e manda para fora. E, portanto, cria os empregos lá fora e nós compramos o produto. Isso é uma coisa que é inaceitável em qualquer lugar do mundo. E a gente precisa defender os bons empregos ficando no Brasil. Eu acho que até coincide realmente o discurso que eu faço com o discurso do empresário. Até porque eu acho que nós, nesse caso, os nossos interesses são os mesmos dos empresários. Os empresários querem manter a indústria aqui e nós queremos manter os bons empregos aqui. Nós não queremos ser apenas apertador de parafuso. Até porque para apertar parafuso já tem robô. E nós vamos ficar, inclusive, até sem isso. O Tony Forte, lá de São Manuel, São Paulo, pergunta Os números apresentados pelo IBGE com relação ao número de desempregados não estão subestimados pelo governo? Ele pergunta, e o seguro-desemprego? O ministro Mantega disse que é uma bomba relógio. Ah, eu esqueci de falar disso. Você está falando de ter avanço? Veja o que eles fizeram com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem que ter aumento de acordo com o aumento do salário mínimo. Neste ano, eles diminuíram em R$ 31. Então, todas as pessoas que perderam emprego durante o ano de 2013 recebeu R$ 31 a menos. Parece pouquinho. Só que vai dar R$ 700 milhões para o governo de economia. Não contente com isso, a Dilma editou um decreto. Parece que eu estou perseguindo a Dilma, mas é ela que fez o decreto. Um decreto que todo trabalhador, e você viu que é tudo pensadinho, e eu vou explicar por quê. Todo trabalhador que em 10 anos perder mais que duas vezes o emprego vai ter que fazer um curso de qualificação para receber o seguro-desemprego. A gente fez isso mesmo. Só que daqui até a eleição ninguém perde mais do que duas vezes o emprego, certo? Talvez um ou outro perca, duas ou três vezes. Então, já pensando nisso, eles já fazem uma lei hoje para lascar com a vida do trabalhador desempregado depois da eleição. Nesse decreto, nós entramos com a DIN, no Supremo, contra ele. Espero que a gente possa rever esse negócio. Porque, primeiro, que o trabalhador desempregado não tem dinheiro para fazer curso de qualificação. Quem deveria fazer o curso de qualificação é o governo, mas o governo não oferece. Mas não são cursos oferecidos pelo governo, nos CFETs? Vai lá atrás. Não existem? A Rede Vida poderia fazer uma matéria sobre isso. Verificar se tem curso para as pessoas fazerem, de graça. Pode até ter, mas o cara tem que pegar cinco condições, está certo? Em relação à educação, Ivan Marcos pergunta para o senhor sobre o projeto do Solidariedade para a Educação no Brasil. Eu queria saber também qual é a opinião do partido sobre o sistema de cotas. Olha, eu acho que o sistema de cotas foi uma coisa positiva. Porque incluiu muita gente no sistema de cotas. É um projeto de iniciativa do presidente Lula que eu concordo. Acho que foi importante para o Brasil. Agora, educação, você tem que ter escola de tempo integral. Eu acho que esse é o básico. A gente fala isso desde a época do início do PDT, lá na época do PDT, e a gente tem que continuar defendendo. Porque a criança tem que ter escola de tempo integral. Não aquela escola que o moleque fica o dia inteiro estudando, porque não tem quem aguenta. Mas você tem que integrar ali com esporte, com lazer, com cultura, até para formar um garoto para a vida. Mas eu acho que o ideal é que a criança fique o dia inteiro na escola. Eu acho que esse é o básico. Na escola, no primeiro grau, ter isso. E aí, a partir daí, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a escola profissionalizante. Porque hoje a nossa escola não profissionaliza ninguém. E quando o garoto vai trabalhar, tem que trabalhar de ajudante geral, como eu disse, ou na área de serviço, que os salários são muito baixos. E acho que esse é um dos grandes dramas do Brasil, que a juventude nossa não tem a oportunidade dos bons empregos. E eu volto a dizer, porque os empregos bons não estão ficando no Brasil. Tem uma... a cada dia cresce a notícia, ou o zoom, 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 de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, vai ser candidato a presidente da República, ou se filiar algum partido político. O senhor diz que é da oposição. Ele, hoje em dia... Ele é considerado o inimigo público número um do PT, né? O inimigo número um do PT. O senhor abriria o Solidariedade com a filiação de Joaquim Barbosa? Teve um jornal, acho que foi o Estado de São Paulo, que fez uma matéria sobre isso essa semana. Nem saiu a minha opinião, que eu disse que para fazer isso, teria que discutir com a bancada, porque... Primeiro que ele não pediu, não sei se é candidato ou se não é. Então, como não tem esse problema, vamos, digamos assim, vamos sofrer isso só na hora certa. Como o senhor acha dessa coisa de juiz poder ter um prazo de filiação menor que os demais cidadãos brasileiros? A polícia também tem, né? Então, tem alguns cargos públicos que as pessoas têm um direito além dos demais, né? Eu acho que é um pouco normal, porque as pessoas estão ali no exercício do seu mandato, né? Então, é mais ou menos, eu acho que é... Ainda há prazo para... Ele pode se filiar... Me parece que a Aliana Calmon... Pode se filiar até três meses, né? É três meses, né? Ela vai, ela vai entrar até três ou quatro meses antes. Ele perde a dezenove. Eu acho que é normal, porque eles estão na função. Voltando à questão dos mensaleiros que estão presos e os que vão ser presos ainda, os petistas estão falando em presos políticos. O senhor concorda com eles? O senhor acha que o STF foi duro, o ministro Joaquim Barbosa foi duro no julgamento? Eu tenho um amigo que está preso, que é o Zé Dirceu. Um amigo histórico, desde quando estive no... Eu fui fundador do PT. O senhor foi visitá-lo? Não, não fui. O senhor vai? Mas tenho falado com os assessores e tal, tenho conversado. Não sei se vou também, né? Por que o filho do Zé Dirceu, o Zé Dirceu, o deputado? Mas o senhor me perguntou como era assim? Se o senhor concorda com a visão dos petistas de que eles falam que não são presos políticos. Não, acho que não, porque quem condenou foi o Tribunal de Justiça no governo do PT. Então, presos políticos do PT ou da oposição, como é que é? Não entendo. Então, não existe presos políticos? Eu não sei. Presos políticos não é da ditadura, que você ia preso, a ditadura te prendia porque você estava fazendo política. Agora você tem liberdade democrática. Então, não acredito que é presos políticos, coisa nenhuma. O senhor é deputado, convive ali no plenário com todos os parlamentares. Por que o filho do Zé Dirceu, até agora, não foi fazer um discurso em favor do pai e o irmão genuíno, que é líder da bancada, já fez um dos dois em defesa do genuíno? Bom, são coisas diferentes. Eu acho que o Zé Guimarães é o líder do PT, né? E o Zeca, ele é o deputado de primeiro mandato, né? Eu acho que não sei nem se é vice-líder ou tal. E eu também nunca vi o Zeca falando no plenário, né? Eu também falo pouco no plenário, você já percebeu. Eu acho que funciona mais no Congresso falar no ouvido dos deputados do que fazer discurso. Cada vez que você faz discurso, você arruma uns 10 inimigos. Então, é melhor não fazer discurso. É melhor conversar ali, porque funciona mais do que fazer discurso. Agora, voltando a essa questão do mensalão. O senhor concorda com... Os petistas estão dizendo que a penalidade é muito alta, que foi uma pena desproporcional ao crime que cometeram. O senhor concorda com essa avaliação? Depende de quem, né? Eu acho, por exemplo, que no caso do Zé Dirceu, não tem nenhuma acusação mais grave. Você não acha que ele é chefe de quadrilha, como muita gente citou aí? Bom, depende qual é a quadrilha que disseram, né? O Zé, ele era presidente do PT, né? Então, ele foi presidente do PT, foi dirigente do PT há muito tempo, teve uma vida toda ligada à esquerda brasileira. Eu tenho um respeito muito grande pelo que ele fez, né? Agora, não sei, depois de um período para cá, depois do governo Lula, eu não tive tanta relação com ele. Quando estava em liberdade, eu tive alguns encontros com ele, tenho relação boa com ele, mas não sei exatamente se ele é chefe de quadrilha ou não. Eu acho que o Zé, pelo contrário, eu considero ele um lutador da esquerda brasileira. Deputado, no início do programa, o senhor nos disse que um grupo de parlamentares o procurou para incentivá-lo a afundar o Solidariedade. O senhor pode citar essas pessoas? Quem foi o realizador, então, do Solidariedade? Eu acho que eu vou cometer alguns enganos, né? Eu talvez não lembre de todos, mas foi Augusto Coutinho, do Pernambuco, era do DEM, do Pernambuco, o Henrique de Oliveira, Henrique de Oliveira, do Amazonas, o Henrique de Oliveira, do Sergipe, Roberto Santiago, que está no PSD e não saiu, ficou no PSD, inclusive o nome Solidariedade foi o Roberto Santiago que sugeriu, né? Quem mais? João Caldas, Ah, eu já vou começar a cometer engano aqui, não é engano, falha com alguns companheiros, mas eram uns 10 e 12. Por que um novo partido? Porque tinha um descontentamento, você viu que o descontentamento era tão grande. Não havia ali no início já uma indicação de fechar futuramente com a Aécio ou com o Eduardo Campos? Não. Tinha um descontentamento grande, tanto é que 70 e tantos deputados saíram dos partidos, né? Trocaram de partidos, né? 40 e poucos para nós, entre nós e o PROS, e os outros foram para outros. E essa decisão agora do Ministério Público de entrar contra os deputados que mudaram de partido? Contra os deputados que mudaram de partido, não para os novos, né? Não, para os novos, né? Que passaram para um novo e depois foram para outro. É, eu acho que aí a lei diz isso, né? Então, eu acho que esses deputados correm risco de perder o mandato. Inclusive, vereadores também que fizerem esse jogo correm risco de perder o mandato. De usar o novo partido como um ônibus ou um praxe. Não pode ter a tal da escada, né? Ele passa por aqui porque ele quer ir para o outro, né? Então, ele está fazendo, na verdade, uma malandragem. Vem para cá e vai para o outro. Aí, isso parece que o próprio procurador já pediu o mandato deles, né? Os partidos, geralmente, tem assim, os líderes que eles se idolatram, os líderes históricos, o PTB, por exemplo, Getúlio Vargas, o PDT começou com Getúlio, depois hoje em dia é o Leonel Brizola. Qual o exemplo histórico do Solidariedade? Qual o líder que o senhor acha assim que... Nós não temos esse líder ainda, não. Nós temos causas, né? Que vai para frente. Não dá para você dizer, nós temos um líder do passado. Temos todo um respeito, né? O Leonel Brizola, eu fui o último a descer com o Brizola até a ambulância, para ele... Foi para o hospital e morreu, né? Então, tinha uma grande relação com o Brizola depois de 2002. Quase todos os finais de semana estava com ele, né? Era um grande amigo, um grande companheiro, me orientava por um minhado de coisa que tinha que fazer. Considero um dos maiores líderes que o Brasil já teve. Tenho grande respeito pelo que o Getúlio fez, porque se hoje a gente tem dificuldade de aprovar uma coisinha aqui nesse Congresso, você imagina naquele período ele ter feito... Com o consumidor das leis trabalhistas. ...153 decretos, né? Acho que o Lula foi um grande presidente, né? Cheguei até a dizer que se fosse ele o candidato, apoiaria, mas não vai, porque a mulher não quer deixar, então... Você acha que ele não volta? Volta nada. Volta, até o meu da Dilma levantando a bola dela aí. Mas se a Dilma cair, se houver algum risco até agora, as pessoas ainda mostraram, obviamente, mas... Eu acho que o tempo do Lula está se esgotando, né? Porque, primeiro, que se ele falar que é candidato até agora, a Dilma acaba. Todo mundo vai lá no Museu do Ipiranga falar com ele todos os dias. Acaba aqui o governo. Se ele não falar agora, as pessoas vão se acertando nos Estados, aquilo que você falou. Na medida que você vai montando uma aliança a nível nacional, você praticamente já está do outro lado. Difícil de voltar. Se o Lula dissesse hoje que é candidato, nós teríamos dificuldade, pela minha origem. O Eduardo Campos provavelmente não seria candidato. Agora, daqui três meses, já foi. O Eduardo Campos é candidato, nós já estamos do outro lado, então acabou. Agora, o que mais você tinha me perguntado? sobre se não tem um líder que o senhor... Então, eu tenho respeito pelas pessoas, como eu disse, o Getúlio fez em uma época difícil. E aí o Leandro Pantoiula. Mas daqui para frente, o senhor está simpático ao Aécio. Em 2014, as eleições estão às portas já. Daqui a alguns meses, já são as convenções e começa a campanha. O Aécio não tem um grande aliado, partido aliado, uma base boa como a Dilma tem hoje. O Eduardo Campos já está ali devagarinho pegando o Roberto Freire e o PPS. O Aécio tem hoje por hora o DEM. O Solidariedade pode entrar com muito forte ainda na aliança. O senhor pediria a vício a ele? Não sei. Esse é um caso que a gente nunca discutiu. Até porque não tem essa discussão ainda de vício. Não tem aqui. Eu estou mais forte, deputado. Mas eu estou mais preocupado de convencer esses candidatos da oposição que tem que mudar com o discurso. Não adianta só ficar falando de outras coisas. Tem que falar de coisas que as pessoas querem ouvir e querem ver realizadas. Eu, por exemplo, quero pôr no governo, no programa do candidato que eu for apoiar, o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Vai ter que pôr lá. Pode até não cumprir de novo, como a Dilma não cumpriu. Mas se não cumprir, não vamos brigar com ele de novo também, está certo? Mas acho que tem que estar. Então é melhor discutir um programa com as pessoas do que discutir cargo, porque cargo, eu acho que é mais nada na frente. Lá para abril, maio, a gente... Se o senhor não for candidato a vice de... O senhor pensa que ser candidato... Não, eu vou ser candidato para a reeleição a deputado federal, até porque eu fiz uma pesquisa na minha categoria, eu sou metalúrgico, desde 1976. Eu fiz uma pesquisa assim que acabou a eleição, para saber como é que foi os votos nos metalúrgicos. Eu tive 98% dos votos dos delegados sindicais, que são as pessoas que organizam as greves nas fábricas. Eu tive 52% dos votos dos associados e 16% dos votos da categoria. Isso me mostra o quê? Que eu tenho o voto de quem faz greve, do povo que luta. Quanto menos organizada a pessoa é, menos voto eu tive. Então esse meu povo, essas pessoas que acreditam em mim, se eu falar que sou candidato a prefeito, eles não votam em mim, ficou claro na última eleição. Por quê? Eles querem que eu fique aqui. Porque eles sabem que eu aqui, é difícil aprovar um projeto comigo aqui. Um projeto contra os trabalhadores comigo aqui. Veja, por exemplo, quando tentaram passar a emenda 3 aqui, que acabava com a carteira de trabalho, nós fizemos um diabo e não deixamos passar. Então eu estou aqui vigilante nisso. Essas pessoas sabem disso e por isso que me defendem aqui. E eu, de certa maneira, fiquei muito preso nisso. O senhor teria um sucessor na força sindical? Eu já me liberei da força. Eu não estou mais na presença. Mas o senhor é o grande representante da força sindical, digamos. Se o senhor não for mais deputado, quem vem? Nós fizemos um congresso agora, em agosto. Eu fui reeleito presidente da força e me licenciei. Agora fiz um acordo com a diretoria da força e me licenciei e assumi o Miguel Torres, que é o presidente do meu sindicato de metade de São Paulo. E tenho certeza que ele vai tocar muito bem a força. E o senhor está aí com o Michel Temer, que se licenciei, mas continua mandando. Não. Agora, tem uma provocação aqui de Celso Caldeira. Ele pergunta, Paulinho da Força apoia o Lula, mas não gosta da Dilma. Política está parecendo amizade de criança. Vai e volta. Não, eu, assim, o Caldeira é o seguinte. O Lula teve todo um trabalho com a área sindical. Cumpriu uma série de coisas. Nós fizemos uma política do salário mínimo no governo Lula. As pessoas falam, mas qual a importância da política do salário mínimo? Vou falar uma delas. 49 milhões de pessoas no Brasil recebem o salário mínimo. O salário mínimo, nós cansamos de fazer passeatas e manifestações por uma política de 100 dólares. Nós conseguimos levar o salário mínimo para 300 e pouco dólares. isso melhorou a vida e eu acho que isso garantiu o mercado interno brasileiro. O Brasil só não está numa situação muito ruim exatamente por causa do salário mínimo e por causa do aumento que os salários que os sindicatos conseguem. E se você pega também, 98% dos acordos salariales desse ano tiveram aumento real do salário. Isso significa que nós garantimos, de certa maneira, o poder de compra dos trabalhadores no mercado interno. Isso ajudou muito a economia porque sem isso o PIB seria bem abaixo de zero. Nós estaríamos numa estagfração que fala isso. Uma infração alta e com o PIB lá embaixo. Enfim. Então, eu tenho uma relação com o Lula. O Lula cumpriu. A Dilma, qual o meu problema com a Dilma? É que ela não cumpriu nada. Por que eu tenho que ficar defendendo ela se ela não cumpriu nada que ela se comprometeu com os trabalhadores? Por que o Lula conseguiu em parte muita coisa e a Dilma não? Não sei. Porque ele tinha lá. Ela não está muito preocupada em segurar o caixa enquanto o Lula tinha lastro no caixa? Será que é isso? Ela dá bilhões para os poderosos aí? Ela está fazendo a política de desoneração da indústria? E aí, ou seja, isso para mim mostra o lado. Entendeu? Quando ela não quis dar os R$ 25,00 para o aposentado, quando ela não quer dar os R$ 950,00 do piso do agente comunitário, do policial federal, do policial militar, enfim. Tem lado. Qual lado? Não é o lado dos pobres, é o lado de quem manda, dos poderosos. Veja o que ela fez nos portos. Não estou nem entrando no negócio dos portos. Eu comei tanta confusão nos negócios dos portos. Mas ela acabou com o portuário tradicional. O trabalhador portuário que passou a vida dele trabalhando ali inteira, dele, do pai dele, do avô dele, desde que Cabral chegou aqui que as coisas funcionavam assim. Ela acabou com isso numa canetada. Pode ser um assunto para um novo programa. Então, agradeço muito a sua presença que hoje nós recebemos do Frente a Frente o deputado Paulinho da Força. Ele é presidente do Solidariedade, o novo partido. Agradeço muito sua atenção. Só gostaria, deputado Denise, de deixar o nosso abraço para o Reginaldo Passarelli de Barretos, Juvenal José de Bom Jesus, Itabapuana, lá do Rio, Antônio Carlos Alves de Vitória, Jorge Augusto de Jundiaí, São Paulo, Gilvão Oliveira, Carapicuíba, Kevin Camada de Campinas, Gilson Torres de Macapá e muitos outros telespectadores que mandaram suas perguntas serão entregues ao deputado pessoalmente aqui para responder. Obrigado, deputado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Denise. Boa noite, Denise. Boa noite, deputado. Boa noite, Leandro. E boa noite para você que nos assistiu. Boa noite, Leandro.